Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso segundo vídeo sobre o que é cura interior. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando sempre que o conceito de cura interior, o que é cura interior? É o processo espiritual pela qual Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor e Salvador da nossa alma, Ele limpa, Ele purifica a nossa alma, e quando eu falo alma, psique, envolve emoções, mente e vontade. E ainda também purifica, nos liberta, limpa a nossa consciência de toda impureza que nela se acha. Lembrando sempre que as impurezas da alma são impurezas espirituais, de conotação espirituais, que não abrangem a dimensão física, material do homem, mas sim no mundo imaterial, no mundo metafísico, ou então o que a gente chama de mundo espiritual, não visível. E é claro que sim, se repercute em todo, abrange todo o mundo visível da pessoa, através dos sintomas que se observa nelas, ok? É ali que os demônios agem, é ali que as influências negativas do mal, de alguma maneira tentam assolar a nossa vida, e nos impedir de sermos aquilo que Deus nos projetou para ser. Nós falamos um pouquinho no vídeo anterior sobre o que é o livre-arbítrio, o que é a consciência, o que são as emoções, o que é a mente humana, o intelecto, e o que é a vontade. E falamos um pouquinho sobre condutas estranhas que englobam, e que fazem, que são sintomas de que a pessoa pode não estar bem, pode necessitar de uma cura interior, de uma ajuda pastoral, terapêutica, psicológica, para que possa ajudar a sua vida. Sempre lembrando que nós indicamos psicólogos cristãos, porque tem a mesma cosmovisão bíblica, teológica, que nós, que é a cosmovisão bíblica, é a cosmovisão cristã, é a perspectiva de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e de conduta, ok? Então, depois nós falamos sobre o que é a cura interior, o que são todas essas coisas, o que é contaminações na alma, o que são as condutas estranhas, nós vamos falar sobre possíveis causas de feridas, ou contaminações na alma humana. Por exemplo, a primeira delas, quando, por exemplo, a pessoa assistiu muitos filmes de conotação erótica, de conotação pornográfica, revistas e filmes pornográficos, são coisas que sim contaminam a alma, que mexem com a mente das pessoas, que podem levar a comportamentos terríveis na área sexual, e também compulsões, ansiedade crônica e compulsões terríveis na vida das pessoas. Também pessoas que às vezes não sabem processar muito bem, e assistiram muitos filmes pesados de terror, filmes de terror pesado, ou então assistiram muitos filmes de violência, violência crônica, violência terrível, ou então, outra contaminação na alma, são pessoas que às vezes não souberam processar a sua deficiência física, ou dificuldade mental, isso pode causar feridas na alma, e pode gerar uma série de transtornos na vida da pessoa. É claro que nós não estamos falando mal de quem tem defeito físico, ou algum tipo de anomalia mental, não, jamais, pelo contrário, Deus os ama, Deus os acolhe, a igreja precisa saber lidar com tudo isso, mas tem gente que dentro da sua dificuldade física, dentro da sua deficiência, ou intelectual, mental, dificuldade ali, não sabe processar aquilo, e aquilo acaba ferindo ela mesmo, e contaminando a sua alma. Pessoas também que passaram por grandes decepções, ou tristeza em sua vida, precisam de cura de alma. Pessoas também que receberam ao longo da sua trajetória, muitas pragas, palavras de maldição, palavras que assolaram a sua alma e o seu coração. Pessoas que sofreram frustrações terríveis, a nível afetivo, familiar, emocional. Pessoas também que sofreram necessidades básicas, necessidades básicas, o que vestir, o que comer, onde morar, na sua infância, na sua juventude, são pessoas que podem ter contaminações na alma. Pessoas também que tiveram projetos que fracassaram, bancarrota, fracasso financeiro, também são causas de feridas na alma. Pessoas que tiveram uma vida sexual horrenda, pecaminosa, fora ou antes do casamento, ou durante o casamento tiveram uma vida extraconjugal, que as arrebentaram e arrebentaram outras pessoas, são feridas que geram sim contaminações terríveis na alma. pessoas que falam o tempo todo palavrão, tem a boca podre, suja, lembre-se que a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu o tempo todo fico falando palavrão, palavras torpes, palavras podres, é porque o meu coração não está bem, não está saudável, não está equilibrado, algo vai mal com a minha alma. Isso contamina sim, além de relacionamentos, pessoas, contamina também a minha alma. Pessoas que tem o tempo todo pensamentos impuros, pensamentos vãos, pensamentos pornográficos, terríveis, e gostam de malícia, gostam de coisas impuras, gostam dessas coisas contrárias à palavra de Deus, estão feridas de alma, e contaminam sim a sua alma. Pessoas que têm dificuldade de ler a palavra de Deus, e que não conseguem se concentrar ao ler a Bíblia, podem ter infiltração na sua mente, na sua capacidade de ter compreensão, e também de receber a luz de Deus na sua alma, podem se ter contaminação na sua alma. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, pessoas teimosas também, pessoas que não conseguem trabalhar, e não se empenham também em conseguir um emprego, sentem fracassadas, fragilizadas nessa área profissional, tem dificuldade de evoluir e crescer no mundo profissional, pessoas que sofreram quedas também, ou qualquer tipo de violência contra o seu corpo, pessoas que têm a memória cauterizada, e têm dificuldade de se lembrar das coisas, aquelas pessoas que se sentem o tempo todo incapazes de amar, que têm perdas de energia, se sentem sugados pelas pessoas, pelas circunstâncias, pela vida, são pessoas que provavelmente estão feridas na alma, e que têm contaminações na sua alma. Pessoas também, aqui no caso de jovens, adolescentes, às vezes até pessoas adultas ou crianças, que têm brigas constantes com seus pais, e acabam caindo na desonra, na rebeldia, na incitação contra eles, são problemas crônicos na alma. Pessoas também que foram vítimas de pragas, e maldições ou macumbarias, trabalhos, feitiços, ocultistas, encantamento. Pessoas também que passaram, às vezes, de maneira trágica, traumática, por um afogamento, e esse afogamento trouxe sequelas nas suas almas. Pessoas que ouviram histórias terríveis, que geraram medos, assombrações na sua vida, e não souberam processar tudo isso. Pessoas que foram estupradas, que foram abusadas sexualmente, ou então sofreram algum tipo de tentativa de abuso, e que isso sequelou a sua alma, o seu coração, a sua vida, e travou ela de desfrutar dentro, claro, como nós estamos falando de Bíblia, de cristianismo, dentro do seu casamento, de uma vida sexual satisfatória, abençoada por Deus, e plena e abençoada. Pessoa que foi rejeitada, às vezes, pelo seu cônjuge, e não conseguiu superar isso, talvez esteja ferida, talvez tenha contaminações na alma, é claro que isso pode acontecer com qualquer um, todo mundo que já se casou, ou que está casado, pode acontecer, isso está cada vez mais comum, a rejeição, a dor da rejeição na alma das pessoas, nós não estamos falando mal de você, de maneira nenhuma, nós só estamos fazendo você pensar um pouquinho sobre isso, como é que está a sua alma, como é que está o seu coração, você já está curado, já superou isso, de alguma maneira, se sobrepujou as suas dores, o seu sofrimento, as suas dificuldades, e a sua alma está curada, transformada, superada em Deus, isso dentro da sua alma, dentro dos seus sentimentos, já está resolvida no seu interior, com relação a isso, pessoas, às vezes, que sofreram de maneira traumática, acidentes de carro, de moto, de qualquer meio de transporte, pessoas que sofreram qualquer tipo de violência contra o seu corpo, isso também é algo que pode gerar feridas e contaminações na alma, pessoas que o tempo todo, tem palavras sujas, piadas sujas, boca maliciosa, como nós já falamos, pessoas que desejam o mal e a morte o tempo todo, e desejam o mal e a morte de alguém, talvez, tem algo mal resolvido ali, aquele que é preguiçoso, aquele que é acomodado, também, é um comportamento equivocado, aquela pessoa que não consegue fazer as coisas, inicia e não termina, também, aquela pessoa que vive cobiçando só aquilo que é dos outros, não está satisfeito com as suas coisas, com aquilo que Deus tem lhe dado, aquela pessoa que não consegue crescer e florescer no Senhor, crescer espiritualmente, é outra característica de alguém que pode estar ferido na alma, aquela pessoa teimosa, engenosa, obstinada, então, são tudo situações, que podem denotar isso, feridas na alma, precisa de cura interior, aquela pessoa que sofre de ambivalência, que aceita valores que são opostos entre si, e que tem uma espécie de duas vidas, uma vida de fachada, uma vida dupla, uma vida falsa, uma vida mascarada, uma pessoa que tem compulsão para abusar de crianças, e tocar no sexo oposto, o que a gente chama de pedófilo, de pedofilia, uma coisa horrenda socialmente, e espiritualmente também, que precisa de ajuda, precisa de cura, precisa de restauração, nesse sentido, espiritualmente falando, e infelizmente, dentro da nossa sociedade erotizada, sexualizada, de maneira equivocada, a nível de Brasil, tem demais hoje, infelizmente, tome cuidado com seus filhos, não entregue seus filhos, na mão de qualquer um, seja realmente pessoas de confiança, pessoas espirituais, pessoas maduras, pessoas bem resolvidas, quanto a sua sexualidade, porque se não, isso pode acontecer, e geralmente, isso acontece, dentro de pessoas próximas, pessoas que tem compulsão, para abusar de crianças, e de tocar, em órgãos sexuais, ou nos mesmos sexos, ou no sexo, oposto, outra pessoa que também, que revela ter, feridas de alma, são causas de feridas de alma, de contaminação de alma, aquela pessoa que tem prazer, na desgraça alheia, desgraça alheia, pessoas também, outro tipo de causa, é pessoas que tem sentimentos congelados, ou seja, pessoas que não choram, não riem, não se emocionam, são indiferentes, tem apatia, tem frieza sentimental, pessoa que não consegue louvar, adorar o Senhor, de todo o coração, não consegue entrar em Deus, pessoas que não tem prazer, na oração, que não consegue, adentrar no mundo espiritual, no mundo de Deus, pessoas que não conseguem, deixar de se masturbar, de maneira compulsiva, são os masturbadores compulsivos, é claro que a masturbação, pode assolar qualquer pessoa, dentro da sua vida, de sexualidade, a Bíblia é contrária, a esse tipo de prática, porque querendo ou não, envolve mente, envolve pensamentos impuros, às vezes pensar no outro, que não é o seu cônjuge, então a masturbação, pensando no outro, tendo uma mente impura, e geralmente isso denota pornografia, denota todas as contaminações espirituais, pessoa que não consegue, deixar de se masturbar, compulsoriamente, de maneira compulsiva, você pode ter certeza, tem feridas na alma, e tem contaminação, dentro da sua alma, ok, pessoas que, tem desobediência, desonra aos pais, e com autoridades, modelos de autoridade sobre si, pessoas que já sofreram fortes decepções, pessoas que foram rejeitadas no ventre, ou foram, tiveram tentativa de aborto, dentro da sua história, dentro da sua trajetória, pessoa que não teve pai, ou mãe na sua criação, e foi meio que jogado pelo mundo, rejeitado, ou um filho que foi rejeitado, ou então foi rejeitado pelos seus pais, tudo isso são causas de feridas, sempre lembrando, que nós não estamos julgando ninguém, nós só estamos colocando aqui, possíveis causas de feridas, e de possíveis contaminações na alma, pessoas que se envolveram com bruxaria, Harry Potter, todas essas literaturas, que promovem o vampirismo, a bruxaria, o feitiçaria, o mundo oculto, o mundo das seitas, das religiões, os livros de alta magia, como São Cipriano, e etc, pessoas que se envolveram com a nova era, pessoas que se envolveram com essas questões, de poder da mente, pessoas que passaram também, por excessiva vergonha, na infância, na adolescência, ou na juventude, e que tem isso de maneira crônica, mal resolvido dentro do seu coração, pessoas que sofreram, às vezes de maneira traumática, perdas de entes queridos, ou então que presenciou a morte de alguém, que tinha afeição, pessoas também críticas demais, fofoqueiras demais, tem a alma assolada, tem a alma contaminada, pessoas que ficam falando mal de pastores, líderes cristãos, o tempo todo, criticando os outros, tem o criticismo de forma exacerbada, exagerada, são pessoas que tem, possivelmente, feridas na alma, e contaminações dentro da sua alma, e como eu já falei, todas essas questões, pessoas que tem sonhos eróticos constantes, o tempo todo, ficam sonhando com isso, ficam alimentando isso, através de pornografias, pessoas que tem fortes desejos, de praticar sexos ilícitos, ou até, não só fica no desejo, mas acaba praticando, de forma crônica, constante, contrariamente, aquilo que a Bíblia ensina, fora do contexto do casamento, é um sexo ilícito, nós estamos falando, imoral, é o que a Bíblia chama de prostituição, ou imoralidade, no grego a palavra porneia, tem fortes desejos, da prática do sexo ilícito, do sexo equivocado, ou então está na prática disso, também é uma causa de ferida de alma, e de contaminação de alma, e para terminar, pessoas que sofreram enormes perdas financeiras, também é um fator de ferida de alma, de complexos, de traumas complexos na alma, que precisa de cura, de restauração, da parte de Deus, daí a importância da cura interior, sempre lembrando, que a cura interior, é o que? é o processo espiritual, pela qual Jesus de Nazaré, limpa a nossa alma, as nossas emoções, mente e vontade, e ainda a nossa consciência, de toda impureza, que nela se acha, porque através da impureza, através das áreas tenebrosas da nossa vida, é onde o príncipe das trevas, e seus asseclas, seus demônios, tem acesso para assolar, e fragilizar, e afetar de alguma maneira, a nossa vida, por isso a nossa alma, precisa ser conquistada pelo Senhor, diariamente, precisamos morrer, para a nossa natureza pecaminosa, precisamos ir para a cruz, e mortificar a nossa carne, diariamente, nos deixar sermos dominados, pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, nos rendendo, nos entregando, e conquistando essa alma, para o Senhor Jesus, diariamente, nele, em Deus, pela palavra, oração, jejum, e adoração, diante do Senhor, então continue conosco, através dessa temática, tão importante, que é a cura interior, você pode ser curado, Jesus, tem poder para curar a sua vida, e restaurar a sua situação, busca ajuda, de um discipulador, de um cristão, mais experiente, de um pastor, obreiro, obreira, missionária, alguém que possa realmente, te ajudar, nesse processo, de ressignificar a sua vida, e também, de cura da sua alma, dessas mazelas, que tentam assolar, a nossa vida, e o nosso coração, busca ajuda, o Senhor está disposto, a te curar, e te restaurar, louvado seja o nome do Senhor, amém, e amém.